Meus amigos, essa com certeza é uma das cenas dubladas mais aguardadas desse episódio. Nosso querido casal estava fugindo de alguns pacientes psicóticos como Lloyd os chama. E é no meio de toda essa confusão que chegamos ao tão aguardado pedido explosivo. Acontece que eu sou muito boa em defesa pessoal. Foi o meu irmão que me ensinou. Muito obrigado, Yor. Escuta, Lloyd, eu sei que não é uma boa hora, mas quer se casar comigo? Então vamos até o cartório para encher a papelada. Quer dizer agora? Quanto antes, melhor. Perte bala nele! Na saúde e na doença. Em qualquer desafio que enfrentarmos. Na alegria e na tristeza. Vamos ficar juntos. Até que a missão... Até que as matanças... Nos separem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí